Entre as diversas ações já desenvolvidas pelo Rotary Club de Capitão Lone das Marques, uma nova campanha sai em andamento. Batizada de Lacres Solidários, a ação tem o objetivo de ajudar o meio ambiente local, destinando corretamente este tipo de material que muitas vezes acabam por prejudicar a natureza. Além disso, o material é vendido para empresas de reciclagem e todo o dinheiro arrecadado é destinado à compra de equipamentos que serão emprestados à população marquesiense. Os lacres são aqueles de alumínio e os pontos de arrecadações foram distribuídos em mercados, lanchonetes, postos e cooperativas, como o Secred. A presidente do Rotary, Elinite Trevisan, falou sobre a campanha e seus objetivos que devem beneficiar a todos, principalmente aqueles que necessitam de equipamentos ortopédicos e contam com a ajuda do Rotary. Então nós temos no Rotary, a gente adotou o programa dos lacres, o Lacres Solidário, que nós chamamos. Então, existem alguns pontos de coleta, o pessoal do Cicobi, do Secred, tem alguns pontos no Demenec, em alguns mercados, restaurantes, lá no posto H. Trevisan. Em vários locais da cidade, em algumas lanchonetes, existem uma caixinha com o adesivo do Rotary para que as pessoas, quando comprarem bebidas que contenham lacre, removerem e depositarem para nós, que nós conseguimos, juntando esses lacres, nós conseguimos vender para uma empresa e eles nos pagam um valor e esse valor a gente reverte para a compra de equipamentos. Então, a gente armazena uma quantidade grande, quando a gente tem uma quantidade grande, nós levamos nessa empresa e eles nos pagam e com isso a gente compra equipamento. Então, a finalidade de você guardar esse alumínio, eles vão reciclar, né? Então, a empresa que compra, recicla e vende para a indústria. E, para nós, a gente reverte isso em equipamentos. Então, a gente está prestando um serviço, assim, para a comunidade, disponibilizando mais equipamentos e, por outro lado, a gente tira do lixo que fica acumulado no ambiente, né? Porque nem todo mundo dispõe latas e lacres de forma correta. Então, às vezes, acaba indo para nascentes, para lugares indevidos. Então, essa finalidade de você tirar isso do meio ambiente faz com que você colabore com a natureza. Então, nós pedimos para as pessoas, assim, onde tiver esses pontos de coletas, depositarem, quando você vai fazer, não estamos mais em épocas de festas, mas sempre você reúne a família, no final de semana você vai tomar refrigerante, vai sair, vai comer um lanche. Então, se possível, a gente convida, assim, a população para colaborar conosco. É uma ação do Rotary que tem o apoio da comunidade, né? Porque se cada um doar um pouquinho, a gente vai juntando bastante e, com isso, a gente consegue ter um valor e isso a gente reverte mais equipamentos que são emprestados para a comunidade. Então, contamos aí com a colaboração de toda a população. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Wellington Leipkuhan.